Nessa viagem que nós fizemos, eu vivi muitas emoções fortes. E uma das emoções foi ver o pastor Narcísio, aquele que toca a harpa. Ele não conhecia as cataratas de Foz do Iguaçu. Quando nós paramos na primeira parada, já demos de cara assim com as 20 cataratas. Quedas d'águas maravilhosas, parecendo véu de noivas. E aquele homem se derramou e pranto, chorou. Começou a chorar. E quando eu disse a ele, o Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a grande glória de Deus. Aí ele chorou mais ainda. Meus amados irmãos, Nessa viagem a gente pôde meditar na palavra de Deus e percorrer os versículos do Salmo. 139, quando o salmista diz, para onde eu fugirei da tua face? Onde, Deus, eu me esconderei do Senhor? Onde eu for ali, o Senhor está. Nós podemos ver a presença de Deus em tudo. Não tem nada nesse mundo que você olha para não ver a presença de Deus. Tudo, tudo. Mas quando você chega ali, E eu disse, olha, Quando eu me lembro das vezes que eu liguei um motorzinho Para encher uma caixa d'água, Talvez você faça isso hoje, hoje eu ainda faço isso aqui. Tem um motorzinho que é colocado numa caixa para jogar água para cima, Uma mangueirinha. E Deus faz jorrar bilhões de litros d'águas por segundos. Diga aí. Enquanto o ponteiro do relógio faz, já jorrou bilhões. A abundância de Deus nas nossas vidas, Tudo que Ele faz é perfeito, é grandioso. E você andando ali, você vê a presença de Deus na natureza, E vê a presença de Deus nos feitos do homem, Que construíam a passarela dentro d'água, Para as pessoas caminharem e irm mais perto das cataratas. Aí você vê um elevador que leva esse povo para lá. Degraus, milhares de degraus para as pessoas caminharem entre aquelas cachoeiras. A beleza de Deus, de uma forma tremenda. Nós estamos falando de natureza, mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e imagine o quanto Deus já mudou você. O quanto Deus já transformou. O quanto Deus já nos aperfeiçoou. É bem verdade que às vezes é através dos sofrimentos, É através das lutas, Mas Ele nos aperfeiçoa a cada dia. É por isso que eu digo que o crente, ele recebe as lutas que vêm de Deus, Mas ele tem que receber ciente de que Aquilo que está acontecendo em sua vida, É para o seu bem. Tudo coopera para o bem dos que ama a Deus. O trabalhar de Deus é tremendo. É lindo. Eu vi tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. Várias mães me procuraram para contar milagres que Deus fez. Eu vi pessoas que receberam a oração no domingo lá na igreja, Em São Paulo. E já no culto de segunda-feira já estavam contando os testemunhos do que Deus tinha feito. Do domingo para a segunda, Um irmão que é obreiro da nossa igreja de São Paulo, Estava preocupado com a assinatura ou não de um contrato, Pois ele tem um abrigo de velhos, de idosos. Eu orei por ele e disse, Meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Na segunda-feira ele chegou e já assinei o contrato. Deus já fez. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus do já. É o Deus que tem pressa. Ele apressa-se em socorrer os seus filhos. E essa palavra diz, Bendigo, Senhor, a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós não podemos esquecer das bênçãos de Deus. Daquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu passei agora nove dias viajando. Conheci inúmeras pessoas pessoalmente que eu só conhecia aqui da live. E outras que eu nem sabia que existiam, Mas que houve uma grande amizade entre nós, Como, por exemplo, o irmão Neto, a irmã Jeane, Lá de Pato Branco, Paraná. Uma irmã Dalva, sua esposa, sua filha, e tantos outros. Depois eu vou mostrando as fotos aqui. Uma senhora que veio me encontrar parecendo minha mãe. E eu falei, Deus do céu. Eu conheci o Júnior, um garoto numa cadeira de rodas. Que tem paralisia cerebral e física. E quando ele me viu, ele gritava de alegria. E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor proporciona momentos. Eu quero nessa mensagem dizer assim, Agradeça a Deus pelos momentos que Ele te faz viver. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos muito focados Nas coisas ruins que o mundo traz. Mas no meio dessas coisas, comece a pensar naquilo que Deus faz. Nas maravilhas que Deus realiza. Nunca foque só naquilo que está tirando a sua paz. Sabe? Que está roubando o seu sono. Foque naquilo que Deus faz, nas maravilhas. Eu conversei uma vez com uma pessoa, dizendo que estava à beira do suicídio. E em poucas palavras, eu falei para aquela pessoa. Você, como é que está a sua vida com o seu esposo? Está bem. Com o seu filho? Eu tenho um filho. E como é que está? Está bem. Então é a sua vida com Deus que não vai bem? Aí, a sua vida com o Pai, com o nosso Pai, Aquele que mais nos ama, não pode ir mal. Não pode ir mal porque Ele é um Deus que a hora que eu buscar Ele, Onde quer que eu esteja, Ele vai estar disponível. Muitas pessoas estão bem na vida financeira, Estão bem na vida sentimental, matrimonial. Estão bem em tudo, mas não estão bem com Deus. Porque não conversam com Ele, porque não desabafam com Ele, Porque não entregam os problemas a Ele. E ficam sofrendo sem necessidade. É um sofrimento que não precisa sofrer. Apenas entregue e descanse. A palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade. Quando você estiver assim, perturbado, aquele coração angustiado, Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, E diz para Jesus, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. E quando entregar a Ele, descansa. Pastor, não é fácil. É sem você se desprender. Tudo aquilo que você se desprender é fácil. Se desprender dos problemas, Foque no solucionador, Naquele que é o solucionador dos problemas, Naquele que resolve os problemas. E Ele vai resolver. Eles conversam comigo, Às vezes num sofrimento tão grande, Às vezes até só por temer. Estou com medo. Estou com medo e imagino que vai acontecer isso. E formam na sua cabecinha um panorama de tragédias e começam a sofrer por aquilo. E Deus dizendo, ei, eu estou aqui, olha para mim. Eu estou aqui. Eu sou maior do que tudo isso? Eu resolvo tudo isso? Venha para mim? Vinde a mim, vós que está escansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Deus está chamando você para entregar nas mãos dEle os problemas que você pode estar enfrentando. Pode ser o que for. Ele vai resolver. Eu queria dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, que não existe nada. Que Deus não resolva. Você sabe aquela mão que vai buscar lá nas profundezas dos infernos? Aquela mão que entra lá e arranca do fundo da sepultura? Aquela mão poderosa que vai lá e tira você do abismo e coloca você perto dEle e diz, fica aqui, fica aqui. Aqui perto de mim você está seguro. É a mão de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor. Não esqueça das suas bênçãos. Deus tem bênção para você. Eu fiz um ato profético na igreja de São Paulo. Pastora, levantou todo mundo. Não ficou ninguém sentado. Eu levantei lá em casa. Levantou? Estava com o meu esposo, quando o pastor disse, um ato profético. Todo mundo com a mão nas paredes da igreja. Eu disse, eu estou lá não, Jesus, mas eu estou aqui. Eu coloco a mão aqui nas paredes aqui em casa. Eu vi que as pessoas, elas têm fé. A fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas, a fé que realiza milagres. Amém? A vez você pensou orando sozinho, não vai ser a mesma coisa? É. A sua oração é escutada. O véu do tempo foi rasgado. Quando você faz um ato profético, mesmo que esteja só, está valendo. Deus está escutando. Deus vai realizar. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Pastor Anjo. Glória a Deus. E a gente contemplando aqui, né, as maravilhas do Senhor e vivendo os milagres, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, pelo seu mover, porque o Deus que estava operando lá, estava operando aqui também, como está aí, presente na sua vida. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é fiel. O Deus que faz jorrar águas, como é o próprio Deus que faz também cessar. Esse é o nosso Deus. Dele vêm todas as coisas. E por isso nós glorificamos a Ele, porque nós sabemos que Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir. Quando nós declaramos isso, é porque a gente reconhece, como salmista, que todas as nossas vitórias vêm do Senhor. Talvez você esteja naquele dia dizendo, Deus, mas eu já me esforcei demais. Eu já busquei tudo. É aqueles momentos, pastor e irmãos, que a gente, sabe, olha pra tudo, quer perceber algo em tudo, quer buscar recursos, quer buscar nas pessoas, quando o nosso olhar tem que estar para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Quero te dizer em nome de Jesus que Ele é aquele que vai chegar com providência na sua situação. O Deus do impossível. Enquanto os pastores estavam ali vivendo as bênçãos e o que Deus já havia preparado para aqueles lugares em que os levou, nós estávamos aqui de longe, intercedendo e recebendo respostas de oração. milagres que a gente pedia a Deus por um tempo e hoje a gente testemunha das respostas do Senhor sobre aquela oração. Gente, coisa que você fica assim, Deus, isso aconteceu? A gente fica maravilhado como Zacarim. Se você orava por isso, se você ora por isso, você ora a Deus por isso, é porque realmente você sabe que Ele pode fazer o que é impossível. e quando esse impossível acontece, você fica uau, porque realmente é incrível. Os feitos do Senhor são maravilhosos e é por isso que nós anunciamos os feitos do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Acredite, talvez hoje você ore por coisas que você sabe que Deus pode fazer, mas você ainda assim vai ficar impactado quando elas acontecerem, porque esse é o nosso Deus, que nos surpreende. Ei, irmão, milagre sobre milagre, bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, Deus tem operado na vida do seu povo. Quando nós observamos o mundo e especialmente esses últimos dias com notícias que bombardeiam a nossa mente, que querem nos fazer desfalecer, que querem fazer a gente ficar tão abalado, tão entristecido, o Senhor vem com essa palavra para os nossos corações. Olha para mim, foca em mim, porque eu mando refrigério para vocês, eu faço jorrar de águas vivas para vocês, eu faço vocês caminharem com a alegria da salvação, porque senão a gente não suportaria, não é? É, e Deus é conosco, você está nessa luta aí, você está aí porque é Deus com você, senão você não suportaria. É. Aquela palavra que vem ao nosso coração, que você diz, Deus, obrigado, era só isso que eu precisava. Talvez hoje você só precise disso, de ouvir Deus dizer que eu estou com você. Eu quero te dizer que quando você estiver assim, pensando nos problemas e tem coisas, certas circunstâncias que realmente, elas tomam o nosso pensamento e elas querem tomar também a nossa fé. Com elas querem levar a nossa fé. A gente fica aprisionado daquilo ali, porque a gente não para de pensar, a gente não para de buscar, a gente fica tão ansioso sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver assim, fala com Deus. Quando estiver acontecendo isso, abre a Bíblia, você vai ver a calma que vem ao teu coração, porque somente o Senhor pode chegar nesses momentos. Eu quero te dizer que você, mulher, que ainda tem orado, vendo milagres acontecerem, vendo famílias sendo restauradas, vendo amigas testemunhando que agora o seu esposo está na presença de Deus, acredite, o seu testemunho também será contado. Em nome de Jesus. Você, mãezinha, que tanto tem chorado pelos seus filhos, pedindo Deus, e aí, Senhor? É muita rebeldia. Outras que oram e choram, Deus, onde está o meu filho? Outras que oram e choram, Senhor, quando que ele vai se levantar? Meu Pai, quando que terá uma transformação na vida desse menino, dessa menina? Acredite, você ainda vai ver a glória de Deus manifesta na vida dos seus filhos. Acredite, você que só bate nas portas vendo portas fechadas, é porta fechada, é porta fechada, acredite. Acredite, você ainda vai entrar na porta que Deus preparou para você, porque enquanto a porta está fechada, Deus está suprindo, Deus está movendo, acredite você que está no deserto, não tem faltado nada, né? Você diz, eu estou no deserto, mas não tem faltado nada. Acredite, você ainda vai pisar na terra da bênção que o Senhor tem preparado para você. Acredite, porque esse é o nosso Deus, nós não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus de perto, que olha, que contempla a gente, que a sua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e a sua mão estendida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos salvar. Se alegre com cada testemunho que você ouve dos seus amados irmãos, se alegre por cada bênção que alguém recebe e antes de falar, Deus chegou dessa pessoa, por que não chegou a mim, se alegre por essa bênção, porque você também vai contar o seu testemunho. Deus está olhando para você e Deus não só olha para a gente, a sua palavra diz que Ele trabalha, eipso, em favor daqueles que nele esperam. E a gente tem esperado, tem se alegrado, tem declarado que nós sabemos o Deus que nós temos credo. Deus te abençoe em Cristo Jesus neste dia e se alegre. Você vai contar a sua bênção. Eita glória, as promessas de Deus não falham. Vamos trazer a Maglês Cristina cantando promessas. O Senhor vai fazer. Pega assim, diga. Eu pego para mim. Eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Amém. O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer Tentou tirar de ti a esperança De tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra você Mas é em bom alguém querer se levantar Contra aqueles que o Senhor quer exaltar Porque o Senhor não é homem pra mentir Tudo que Ele te falou vai se cumprir Tudo que Ele te falou vai se cumprir Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu com certeza se cumprirá Você pode confiar O final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu com certeza se cumprirá Se Ele te prometeu com certeza se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história está escrito vitória Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu com certeza se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Já não me entra Aquela pessoa não precisa nem abrir a boca Só de eu olhar para ela eu já rejeito Isso é um mistério No mundo espiritual Os espíritas dizem Não é porque na reencarnação passada É não Ninguém reencarnou no passado não É porque o Espírito Santo Ele revela Eu vou dizer na palavra Jesus disse Vos enviarei o Espírito Santo E Ele vos revelará tudo E testificará de mim Ou seja Ele vai te revelar E ainda vai dizer Que é eu que estou te mostrando Eu tenho uma percepção com isso E às vezes eu me preocupo Porque Como pastor Fica difícil Você às vezes Conversar com uma pessoa Mas não querer aproximação com ela Eu converso Mas É como se Deus dissesse assim Ó A distância viu É Não se escandalize não Não se escandalize não Porque a palavra de Deus mesmo diz isso O próprio Jesus disse Quem não é por mim É contra mim Quem comigo não a junta Espalha Né Então a gente realmente Tem essa sensibilidade Né E as mulheres Às vezes eu digo isso Tem homem que não gosta que eu diga Mas escute meu irmão Porque é para o seu bem A mulher Ela tem uma visão mais aguçada Mais perceptiva A mulher vê mais longe A mulher vê o marido conversando com a amiga E ela fica olhando assim Logo a mulher tem aquele olhar né Que ela olha assim do pé à cabeça Parece que ela faz um raio-x Ele Vare E já sabe tudo Né Eu digo a vocês Porque eu já passei por experiências assim E não fui uma nem duas não Não foram várias Da minha esposa dizer Amor Não gostei desse homem E quando eu insisto Em manter aquele aí Às vezes uma pessoa até que está trabalhando comigo Está fazendo uma obra comigo E ela diz Lá na frente Aí hoje eu já fico mais Quando ela fala Eu digo Então já que você falou Eu vou recuar aqui um pouco Porque quando você fala Eu já apaguei tanto preço Que eu quero evitar isso Existe alguma coisa de errado nisso Em um homem ouvir a sua mulher Não Pelo contrário A Bíblia diz Que a mulher Está à frente do homem Lê aí Gênesis 3 Deus colocou ela Para ser a disjuntora E estar à frente O poder de percepção da mulher É tão grande Que ela desde pequena Ela fica prestando atenção nos filhos Não deixa isso Não deixa aquilo Para não se machucar Ela está ligada 24 horas Ela tem um poder perceptivo Tremendo E às vezes Até tem homem que não gosta De tanto ela falar Ele não gosta Amor Não faça isso Amor Mas você não deixa eu fazer nada Mas é É porque Deus Colocou ela na sua vida Para ser usado Para isso aí mesmo Para ela te guardar Especialmente Quando a mulher Trabalha com o esposo Ela vê muito as coisas Que vão dar prejuízo a ele Ela percebe É incrível isso irmãos Eu queria que os irmãos Os crentes Que estão me ouvindo Ouvissem isso aqui Porque quem está falando É um homem vivido Experiente Sofrido Que já passou por muitas experiências Eu agora já estou mais Sabe Maduro com relação a isso Para prestar atenção No que ela diz Uma vez Uma vez Um casal queria vir para a nossa igreja De outro estado Minha mulher Amor Não traga Amor Não traga Você vai se arrepender Amor Não gostei daquele casal Amor Isso Eu insisti A igreja teve uma despesa Para trazer aquele casal Foi só problema E dor de cabeça E grande Dor de cabeça Grande Depois eu pedi perdão Ela Me perdoe Porque eu não lhe ouvi Se eu tivesse lhe ouvido Eu tinha evitado tudo isso Então quando a sua esposa Disser alguma coisa Preste atenção Fique pelo menos em observação Fique em observação Muitas vezes O marido não é crente Tem um amigo de bar Tem um amigo de farra Tem um amigo disso A mulher não fala que Homem não anda com essa pessoa não E ele continua ali Eu vi aqui em Mossoró Uma irmã veio me visitar aqui Ela disse que falava para o marido Eu não gosto da sua amizade Com aquele casal Eu sinto como se eles fossem te fazer mal Meu marido Conversa é essa É meus amigos Fulano Eu estou dizendo a você Pufo Aconteceu um problema O marido dela foi parar nas gradas da cadeia Passou não sei quantos meses preso Para poder tirar Gastou não sei quanto de dinheiro Foi bom porque ela aceitou Jesus na cadeia Mas ele podia ter evitado aquele sofrimento Se tivesse ouvido a esposa dele Quem está aqui do seu lado Percebe mais Quem está do seu lado conhece você Você conhece a sua esposa E a sua esposa lhe conhece E não conhece como o povo lá fora não Porque o povo lá fora sabe o seu nome Mas não sabe como você é por dentro Não sabe o que você está passando no seu interior Sua mulher sabe Como você sabe dela também Então quando O que Deus uniu não separe o homem Se o homem caminhar com a sua esposa Bem direitinho Ele vai ser abençoado Ele vai evitar tanta coisa ruim As vezes incomoda Eu sei que incomoda Porque as vezes a mulher fala Você fala Não deixa eu fazer nada É visão de águia Visão de águia Preste atenção nesse conselho Minha irmã Isso aí é a visão que Deus te deu Viu? Que é um dom muito bonito Faz sofrer? Faz Porque toda obra faz sofrer mesmo Não tem obra que não faça sofrer não Toda ela faz E o dono vem para mostrar para a gente só o que é bom Né pastor? Eu me lembro que o irmão a vez diz assim Você Você não tem noção do que você pediu a Deus Porque você não vai ver só o que é bom É Vamos trazer aqui esse pedido de conselho amados Para a gente ouvir E aconselhar na palavra A paz do Senhor A paz do Senhor Calcente A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz do Senhor Para a pastora Ângela A paz do Senhor E eu estou aqui a pedir um Conselho Do pastor Chagas Porque Pastor eu já estou no meu quarto casamento Estava no meu quarto casamento Uns casamentos frustrados Um casamento cheio de lutas Do meu primeiro marido eu tive dois filhos Um com 22 e outro com 19 Aonde eu venho sofrendo muito Porque o meu filho ele está foragido da justiça Se envolveu com drogas E hoje ele está acusado de Uma conversa por celular E Nesta conversa de celular Aonde ele pedia para participar de um grupo Que para a justiça é É ruim Então eu já venho sofrendo há oito meses com isso Pastor Do meu segundo casamento eu tenho uma filha Que é uma bênção do Senhor Ela é usada por Deus É batizada pelo Espírito Santo Fala em línguas É um É um Incentivo para mim No caminho do Senhor Eu também tenho feito a obra do Senhor Eu tenho louvado na igreja Eu tenho limpado a casa do Senhor Sempre deixando organizada e limpa Para que Deus venha me abençoar E me fortalecer No caminho do Senhor E há quatro meses Pastor Esse meu marido ele foi embora De casa Devido a muitos conflitos A muitas brilhas e vem de casa Ele foi Passou seis meses na igreja E era evangélico E ele saiu por não suportar Porque Todos nós sabemos que A vida do crente não é fácil Passamos por lutas Por provas E não é fácil Pastor E ele já estava Não suportando mais Porque ele me conheceu na vida do mundo Bebidas, farra E ele queria voltar Para isso Eu não Não sinto vontade Pastor Mas disso Eu não sinto Então Quando eu cheguei em casa Faz cinco horas Que tem saído do meu trabalho Cheguei em casa Ele tinha levado algumas coisas dele E ele tinha ido embora Esse meu esposo Ele é viúvo, pastor E quando ele veio morar comigo Ele tem um filho Só que na época O filho dele tinha Quatro anos Tinha acabado de fazer quatro anos de idade E eu criei esse filho dele com muito amor Ele me considera como mãe Me chama de mãe Tratei com muito amor Lógico que educando como mãe Se educa um filho Então, pastor Esse meu esposo Ele Em algumas vezes Eu desconfiava com o uso de drogas E eu já vinha sofrendo, né? Respeito do meu filho E eu sempre em cima dele brigando Que eu não aceitava Mas eu não queria a minha separação Eu queria que Deus se restaurasse Que Deus se transformasse Que ele voltasse para a igreja E foi daí que começou a nossa brilha E ofensas e muitas humilhações E eu sempre também É... Revidando as ofensas Então foi desgastante Mas eu não pensava em separação Eu sempre pensava Na restauração dele Na mudança E sempre dizia para ele Procura o pastor Para conversar Procura alguém de sua confiança Para você conversar Para saber onde é que está o erro E ele sempre me jogando A culpa que errada era eu E eu sempre jogando a culpa nele Que o errado era ele Então se desgastou E ele me deixou E após a separação Pastor, ele virou a cabeça Começou a fazer coisas absurdas Se envolveu com uma pessoa De mau reputação na cidade Com vícios de droga Bebedeira E após isso ele se arrependeu E disse para mim Que tinha arrependido Que eu soube Através de outras pessoas Que ele tinha se arrependido Pastor, de ter ficado Com essa pessoa Que só ficou uma única vez E a gente ficou conversando novamente Tentando Novamente Uma reconciliação Após isso Agora no carnaval Pastor, eu soube que ele Ela tinha beijado ele E pastor Eu fiquei muito Magoada com isso Mesmo assim Eu queria o perdoar Eu queria que ele voltasse Sendo que ele ficou Chateado Como se eu tivesse Feito algum mal a ele Por eu ter descoberto E ter cobrado isso dele Então Pastor, ele Ao pensar De voltar Ele já desistiu Ele disse Que tem medo de voltar Por causa das brigas Tem medo De me fazer sofrer E eu Pedi Direção ao Senhor A segunda noite Que eu pedi a direção Ao Senhor Que eu orei Eu sonhei Pastor Eu tive um sonho Que parecia Uma Uma revelação Só que eu não sei Interpretar esse texto Ou esse sonho No sonho Pastor Tinha um Um caminho Muito estreito E aos dois lados Na direita Na esquerda Tinha uns matinhos Umas gramas Como eu tenho Pavor de cobra Tenho medo de cobra Eu não queria passar Esse caminho Tenho com medo De cair em cima Dessas gramas Ou meu pé Pisa na grama Que era um caminho Muito estreito E tinha uma pessoa Do meu lado Onde parecia ser Uma pessoa Do sexo masculino E me pedia Pra mim seguir ele Confiar nele Mas eu tinha que Passar por esse caminho E eu falei Mas sim Eu vou confiando em Deus E fui por esse caminho Pastor Estou E ao chegar no final Do caminho Eu tinha que passar Pelo pé de limonheiro Muito alto Muitos galhos Embaixo Cheio de espinho E esta pessoa Levantava os galhos Com suas costas E eu meio Se livrando de um galho De outro Que ainda tinha ficado Embaixo Eu passei Novamente Por outra prova Que eu creio Que tenha sido uma prova E na minha frente Tinha um morro De areia E esta pessoa Pediu pra mim Subir no morro E eu subi E quando eu subi no morro Eu vi um lago azul Um rio Muito bonito E esta pessoa pulou E me chamou Pra pular E eu falei Não, eu não vou pular Porque eu não estou vendo A profundidade desse rio E muito assustada Muito apavorada Eu não quis pular E ele nadando E pedindo pra mim Então vem me acompanhando Pelo morro E eu comecei a andar Em cima de areia Uma areia branca E ao chegar Num certo local Eu via um mar Aí eu comecei A entender Que o rio Era aquela cor Porque era a água do mar Era o encontro do mar Com o rio E quando eu estava ali Parada Olhando pra Admirada Ele começou a dizer Corre Senão eles vão te matar E eu comecei A voltar o caminho Que eu tinha ido Por cima da areia Correndo apavorada Mas eu não via ninguém Tentando me matar E ao chegar na frente Eu vi um morro muito alto Aqueles morros de praia E lá em cima Tinha um casal De urso Tinha um urso branco Que era o macho E o urso marrom Que era a fêmea E eles lá brincando Tipo ele Tentando conquistar ela E aquelas brincadeiras todas E no final Eu vi um helicóptero girando E o urso marrom Que era a fêmea Ele descia o morro escorregando E quando eu fui olhar Ele estava morto E eu achando no sonho Que ele tinha sido morto Por alguém do helicóptero Só que quando eu cheguei Mais próximo Não era um urso Era uma onça E eu muito assustada Corri e corri E me deparei Dentro de um bar E quando eu cheguei Dentro desse bar Eu pedi duas empadas E uma cerveja E esta pessoa dizia assim Eu não vou vender a cerveja Para você Eu falei Não, mas não é para mim É para uma pessoa Que eu quero levar E a pessoa não quis Me servir a cerveja E ao lado Tem outra pessoa Que eu conheço Essas pessoas E ao lado Essa pessoa Que era o esposo Da dona do bar Viu me cobrar uma dívida Do tempo Que eu não era evangélica Ele disse que eu fiquei devendo Essa dívida para ele E que eu tinha que pagar E ele ficou me pressionando Me pressionando Para me pagar E eu dizendo Não, eu nunca bebi fiado Não devo a você E ele me pressionando Muito, muito mesmo Eu acordei Do sonho Muito apavorada Porque era uma pressão Que ele estava fazendo em mim Então, pastor Eu queria uma orientação Sobre isso Se é relacionada A minha separação Porque eu também venho Insistindo Conversando com o meu ex Para que ele volte Mas eu sempre dizendo Para ele Que ele tem que voltar restaurado Para não voltar do mesmo jeito Que ele saiu Sempre aconselhando ele Porque eu já tenho uma luta Muito grande Com o meu filho Com dependências de vícios E ele fala para mim, pastor Que ele não bebe, pastor Ele deixou de beber E o problema dele E o problema dele Só é o vício da maconha E ele falou para mim Que tinha parado Que não sentia mais vontade Mas tinha algo Que impedia ele De voltar para mim Porque ele tem medo Das nossas brigas Ele tem medo Ele tem medo De acontecer tudo novamente E ele disse Que tem vergonha De olhar para mim Porque ele ficou com essa pessoa Que foi um erro Que ele fez E que ele estava pagando Por esse erro Pastor, eu peço um conselho Que o Senhor venha me dar Eu escuto todos os dias Assisto todos os dias Eu culto no lar Através do Youtube Eu peguei um contato do calcente Com uma amiga minha Que ela já visitou a sua igreja Eu tenho muita vontade De visitar a sua igreja Muita vontade Eu digo para ela Que eu vou realizar Meu sonho ainda De eu ir na sua igreja Amém Eu peço Que o Senhor me dê uma orientação E que ore pelo meu filho Ore pela minha família Ore pela restauração Do meu casamento Se for direção do Senhor Amém, amada Amada, sonhos São reflexos Daquilo que a gente vive Os sonhos Vêm do nosso subconsciente Consciente É aquilo que você está Focado Está Consciente Que está acontecendo Subconsciente Subconsciente Digamos que é o armazém Você vai armazenando as coisas Então uma pessoa Que passa por muitas tribulações Por lutas Por muitas dúvidas Enfrenta muitas batalhas Os sonhos que vão aflorar Do seu subconsciente Geralmente são sonhos Assim como o seu Cheio de uma coisa outra O urso A onça Não sei o que A empada Entendeu? Uma coisa assim Muito desconexa Porque isso faz parte Exatamente da situação emocional Que você está vivendo Ultimamente E você sabe como é a nossa mente A nossa mente Ela vai de zero a cem No segundo A gente pega uma situação Que a gente está vivendo E tira dez conclusões Em fração de segundos Ah se não acontecer isso Vai acontecer aquilo Salve E quando a pessoa está assim Muito desfocada Da solução dos problemas Ou seja, não encontrando a solução A pessoa vai dormir preocupada As pessoas às vezes só dormem Na hora do cansaço extremo Quando já não dá mais Ah eu preciso descansar Estou muito cansada E pufa, dormece Então com aquela carga emocional De tantos pensamentos De tantas deduções De tantas conclusões Você acaba tendo esses sonhos assim E aí você não pode pegar esse sonho E trazer para a sua vida E se preocupar mais ainda Fazer com que esse sonho Seja mais uma preocupação O que é que se faz Em meio a tempestade? Abaixa Por isso que a Bíblia Fala do crente palmeira A palmeira ela está em pé O vento está soprando Ela está... Se ela ficar em pé O vento vai arrancar ela pela raiz O que é que ela faz? Ela deita Ela deita do lado do vento Ela vai se deitar exatamente Na direção que o vento está soprando Ela se deita O vento sopra, sopra, sopra As folhas dela permanecem no lugar Os galhos no lugar Quando passa a tempestade Ela se levanta de novo E a águia? A águia ela está aqui Quando vem uma tempestade Ela sobe Ela vai sobrevoar acima da tempestade E nós estamos acostumados Eu digo nós Que as vezes eu faço isso também De viver os problemas Tem gente que gosta Gosta tanto de viver os problemas Que quando não tem nenhum Ela arranja Ele pega um probleminha deste tamanho E transforma no grande problema Só para poder ter preocupação Tem pessoas que se acostumaram A viver preocupadas Elas não conseguem se desprender É porque elas estão erradas É porque elas acostumaram a isso Elas precisam descansar Até os que andam com Deus Mas pastor Os que andam com Deus Sim O povo andava com Deus Chegou a hora de comer Jesus diz Diga a eles que descansam na relva Mandou todo mundo sentar Se deitar no capim E ele foi preparar A multiplicação do pão e dos peixes Para poder dar de comer a eles Nós estamos vivendo uma época De muitas informações E uma época de muitas separações De muito amor temporal O que é amor temporal? É só por um tempo Ama hoje, amanhã já não ama mais Um amor fragilizado Por causa das coisas do mundo E aí o que é que acontece? Tudo isso vai acarretando Uma série de problemas Olha aí, você disse Passou por quatro casamentos Não tem, pastor Como uma mulher passar por quatro casamentos Não fica marcada Não se sentir frustrada Você se sente assim Pastor, qual é o conselho que o senhor me dá? Minha irmã Descanse em Deus Entrega ao senhor os seus caminhos Confia nele E tudo ele fará Descansa para você ter paz Vou descansar O que é que a palavra de Deus diz? Que Deus resolve os nossos problemas Quando estamos dormindo Porque você fica Hoje as pessoas Eu estou vendo aí as pessoas Dizerem fulano morreu de infarto Fulano morreu de infarto Foi por causa da vacina do Covid Não, foi não É exatamente por causa das Das preocupações exageradas As pessoas estão se preocupando demais com tudo Hoje a mulher quando vê o marido olhar Se ela for andando com o marido aqui O marido olhou para a mulher e pronto Ela já Se pega tudo O povo está pegando tudo Não está perdendo nada Pegando problemas Pegando tudo para cima de si Dificuldades, problemas O marido chega em casa Enquanto ele está no banheiro Está a mulher no celular Buscando, pesquisando amor Amada Querido Encontro Ela começa a botar várias palavras Esses dias o marido brincou com a esposa dele A mãe dele trocou de chip A mãe dele, a sogra dela E ele foi Não sabe quando troca o chip E não bota a foto no perfil Fica só aquela manchinha, né? Ele foi conversando com a mãe dele E ele começou a fazer declarações de amor para a mãe Eu te amo Eu sempre te amei A cada nosso Novo encontro nosso Ele fazendo de propósito para a mulher dele Sim A cada encontro nosso Cada beijo é mais gostoso Não sei o que e tal E a mãe Muito obrigado Meu filho e tal Quando a mulher dele pegou quase infarto O homem estava no banheiro Ela chegou Ei bichinho Ei bicho Olha aqui Olha o que eu achei no seu celular Quem é essa criatura? Ele começou logo a rir Isso é uma brincadeira até sem graça Porque você fazer raiva com uma pessoa que você ama Não faz sentido Quando ele começou a rir Uma é minha mãe que trocou de celular Falar nisso Deixa eu falar para vocês Um negócio ontem Outro motorista que nos trouxe ontem lá de Fortaleza O David Da Alfa Transporte Pastor Ele me contou um negócio Eu quero contar para a igreja aqui Para a igreja ficar esperto Ele me contou que Clonaram o número dele Ele E ele dirige uma sprint Branca Após os caras que clonaram o número dele Pegou umas fotos de uma sprint batida No outro carro Que destruiu o outro carro E mandou uma mensagem para o pai dele Como se fosse ele Só digitada Pai Eu bati o carro aqui em Fortaleza E eu estou errado E estou com um problema sério aqui Precisa de dois mil reais para resolver a situação Bota os dois mil no pix desse rapaz O pai dele paga o dinheiro Quando ele chegou em casa O pai dele disse E aí? Resolveu, deu tudo certo lá E disse O que? A batida? Não pai, não bati não A baixa não bateu não É isso aqui Quando ele foi lá O pai dele tinha perdido dois mil reais Tem pessoas que perdem mais Tem uma irmã aqui Que botou cinco mil reais na conta do cara Né? Eu estou dizendo isso aqui irmãos Porque assim Quando tiver um telefonema desse Nós temos hoje Uma quantidade de quadrilhas Grandes organizadas Roubando e enganando o povo Quando tiver um negócio desse Não mande o pagamento logo O que é que você vai fazer? Em primeiro lugar Ligar para seu filho Para a pessoa da sua família Que os marginais estão usando para lhe enganar Ligar para conferir pastor Para saber se é verdade aquela história Está acontecendo muitos golpes Já tentaram comigo Um dia ligaram para mim Dizendo que um parente meu Estava vindo de Goiás Estava em Assu E o carro tinha quebrado em Assu Que precisava de mil e duzentos reais Para pagar o mecânico E botou o mecânico para falar comigo E eu disse Mas quem é essa pessoa que está vindo em Goiás? É só fulano rapaz Filho da sua tia fulana E eu não tenho tia com aquele nome E eu falei Peraí Você está em Assu? É Vou te buscar Eu vou aí Eu vou em Assu É pertinho aqui Não precisa você vir não Então eu vou aí Resultado mesmo Eu já sabia que era um golpe Quando terminou eu falei Meu amigo Vá caçar um serviço Vá ganhar dinheiro de forma honesta Pare de coisa Ele foi e desligou o telefone Outra vez ligaram para mim Dizendo que estava com a minha filha Sequestrada Eu pensei que era a Carol Eu falei A Carol Aí a menina que estava do lado dele É papai sou eu Carol Papai e papai vão me matar Não sei o que Aí na hora o psicológico da gente Eu pensei que era a voz dela Mas o que que acontece Eu disse a ele Eu quero uma prova que é ela Carol Como é o nome da sua mãe? Como é o nome da sua mãe Carol? E o Carol Ela deixa de conversa Não sei o que Se você não pagar 5 mil reais Eu vou me matar Não Eu pago se ela disser Qual o nome da mãe dela Quando ele viu que não dava certo Não emplacava Me xingou todinho Saiu e foi embora Então você tem que ter cuidado Para não cair nos golpes Porque está cheio de golpes Olha Eu tenho aqui muitos ouvintes Que são pessoas aposentadas Eles estão aplicando um golpe Que manda uma pessoa Com a camiseta do banco Se for caixa Vem caixa econômica Se for banco do Brasil Banco do Brasil Ele vem na sua casa Pegar seus dados A senha do seu cartão Seu nome Seu CPF Não dê Não dê O banco não faz isso Não existe nenhum banco Que faça isso Aí As pessoas inocentes Eu vim aqui para atualizar Seu cartão Eu sou do banco tal Aí a pessoa vai Entrega o cartão Dá a senha Dá o CPF pronto Daqui a pouco eles fazem Empréstimo Tira o dinheiro Arrebenta com a vida da pessoa Você fala não Nem abre a porta Você é da onde? Sou do banco tal Meu amigo Não tem isso não Não abro não Ah Quero saber não Olha Eu Que tenho uma vida Tão assim Tranquila O camarada ligou para mim E disse olha Aqui é do banco Unibanco de São Paulo Falou para mim É que o empréstimo Que o senhor fez aqui Está atrasado e tal E nós estamos aqui com a promoção Para fazer acordo Para diminuir Não sei o que Não sei o que Quando ele terminou de falar Eu digo meu amigo Está difícil Por que? Eu digo que eu nunca nem passei Em uma calçada no banco Unibanco Aí Luísa está dizendo Pastor fizeram isso comigo Que era com a minha filha Se nem filho eu tenho Olha aí Falei que podiam matar Os bandidos me xingaram todinho Entendeu? Aí o cara Meu amigo Protesto Protesto aí Protesto Protesto Porque eu nunca entrei Num unibanco na minha vida Aqui na minha cidade Nunca teve unibanco Aí desligou Eles vivem dentro das penitenciárias Dentro das cadeias E às vezes Eles montam Verdadeiros call center Para aplicar golpe Irmãos Eu preciso dizer a vocês Porque Eu aconselho muitas pessoas E tenho visto muita gente Enganada Existem os call center De engano De namoro Os sites de relacionamento Tem site de relacionamento Tem site de relacionamento Que foi criado só por golpista Aí eles traçam perfil Qual é o perfil? Eles preferem mulheres e homens De uma certa idade Separados Mas que tem uma boa aposentadoria Que tem um dinheiro E eles conseguem arrancar Muito dinheiro desse povo É por isso que eu digo Não tem nada de mais Você namorar pela internet Agora Namore com o pé atrás Namore com o pé atrás Agora mesmo aqui em Mossoró Um senhor aqui me contou Que estava na igreja Me contou que a filha dele Saiu daqui E foi se encontrar com um rapaz No Rio de Janeiro Ele lá quase matou ela Ela escapou por pouco O cara era um maníaco Não matou ela por pouco Porque ela gritou E os homens vieram socorrer E não prenderam o cara Tenha cuidado Tem muita mulher Querendo arrumar marido Mas arruma o marido Não arruma o carrasco não Tenha cuidado Fique esperto Você tem que saber quem é Tem que conhecer E outra coisa Eu vou logo dizer aqui Para você saber O conselho de um pastor Conhecer um homem Conheci ele Ele é da onde? Ele é do estado X lá Qualquer estado Ele diz Vem aqui Olha o dedinho Não Você vem aqui Você quer me conhecer pessoalmente Você vem aqui Uma irmã contou para mim Que marcou um encontro no aeroporto Gastou quase 5 mil reais de passagem aérea Para ir ver essa criatura Quando chegou no aeroporto Ela chegou no aeroporto Desceu Ela é uma mulher já De uma idade Mais de 50 anos Viu o cara Conheceu ele Foi lá E ele dizendo Não sou eu não Não sou eu não É você rapaz Estou conhecendo você até a sua voz Por que você está fazendo isso comigo? Você me fez viajar tanto Só foi o que ele disse a ela Que eu achei que você era mais bonita Ela voltou arrasada Arrasada Triste Porque fez um empréstimo para poder fazer essa viagem Para poder conhecer essa criatura Para quando chega lá e escuta ele dizer Que ela não era o que ele esperava Aqui em São Paulo E ela arrasada Eu digo Minha irmã Não fica assim não Você é uma mulher bonita Porque esse camarada Eu vou dizer a você o que foi que aconteceu Esse cara quando ele olhou para você Que você falou para ele Que você tinha feito um empréstimo para comprar as passagens Ele disse Pronto não dá certo para mim É um gopista Ele disse Se você tivesse chegado e tivesse dito Eu sou aposentado Eu ganho 10 mil reais por mês Ah ele tinha Porque tem isso também bastante Né Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora É uma conversa para abrir o coração das irmãs Irmãs quando Deus quer mandar Você não corre atrás não Deus quer mandar Vem até você A palavra de Deus diz em Deuteronômio Que a benção corre atrás de você Eu vi uma reportagem Passou esse dia Uma reportagem especial só sobre isso E eu me lembrei quando o pastor falava a respeito de que Eles são tão especializados Que eles tem uma equipe Então quando ele percebe que você já caiu O que que acontece? Passa o dia todo o pastor Lembra que você disse assim Minha filha me diga uma coisa Essa pessoa não faz nada da vida não Porque ela passa o dia todo falando com você Oi com a minha filha E aí eu me lembrei que Quando o pastor falava isso Na reportagem eles falam isso Pastor Instruindo as pessoas Porque eles Tem várias pessoas E aí o que que acontece? Um pega aqui Já sabe mais ou menos a história O outro da continuidade Aí passa o dia todo te dando atenção O dia todo falando com você Olha aqui pastor Olha aqui o comentário da Edivania Mello Ela colocou Já passei essa experiência Ela apagou agora Deixa eu ver se ela coloca novamente E eles falaram Ela botou Já passei essa experiência E a pessoa era uma psicopata Tem demais Uma coisa pastor Que os especialistas falaram Os peritos Nesses golpes de internet Eles disseram Se você está começando a se relacionar Com alguém pela internet Conte para os seus amigos Conte para a sua família Por que? Porque eles vão perceber coisas que você não percebe Porque você está tão envolvido Está tão empolgado A família vai começar a perceber Os amigos vão começar a perceber Coisas estranhas E eles vão ser uma sinalização Para você Entendeu? Tipo assim Como o pastor falou né Minha filha Tem algo errado aí Esse homem passa o dia todo Conversando com você Não faz nada da vida Então eles começam a falar Aqueles golpes De que a pessoa Você se apaixona E a pessoa de repente Precisa fazer um transplante Precisa de dinheiro Eles colocaram tudo isso pastor E é impressionante A capacidade deles Eles são São assim É uma máfia É uma quadrilha Que eles se especializam só nisso A última agora Foi de um sheik Eles pegaram todo o perfil de um sheik E realmente eles utilizavam fotos do sheik Dados do sheik E pegaram mais Sei quantas milhões de mulheres no mundo todo Através desse perfil do sheik Aí você fica assim Uma das testemunhas disse assim São coisas às vezes tão óbvias De que não é verdade Mas você tá tão querendo acreditar Que você tá vivendo aquilo Que você se deixa levar Olha a divana pro todo novo Cadê paixão? Eu já passei por essa situação Paixão foi uma Foi a pior experiência que eu tive Ele fingia ser crente E era um psicopata Mas Deus foi misericordioso E me deu o livramento Desse jeito E tem muitos Que quando sabe que a mulher é crente Ele diz que é crente O cabo é do cão até o rastro Mas ele diz que é crente Tem que ter cuidado Nós estamos vivendo uma época tão difícil Tão complicada E essa conversa nossa aqui É boa pra abrir os olhos das irmãs Porque isso já aconteceu na minha família Com a filha minha Já contei pra vocês Eles têm uma organização tremenda A hora que você liga O cara atende Aí, às vezes, não é ele Eles gostam muito de conversar pelo Facebook Pelo WhatsApp Por quê? Porque não precisa você ouvir a voz Né? Aí ele começa a digitar A minha filha, por exemplo Eu disse a ela Filha, esse cara não trabalha não Porque você fala com ele de manhã De tarde, de noite Meio dia, de madrugada Toda hora que você fala Esse homem tá falando Esse homem não fala nada da vida, não Passou poucos dias Lá vem ela Papai Ele vai vir conhecer o senhor Ele tá bom Deixa ele vir Ele é a mãe dele Pronto, beleza Não passou uma semana Pai Ele sofreu um acidente Vai ter que fazer uma cirurgia Pai Ele tá precisando de 5 mil reais Se eu tenho pra me dar pra mandar pra ele Eu disse Não, minha filha E se tivesse também não dava Se tivesse também não dava Minha filha, isso é um golpe Quando é um dia Ela tá conversando com ele Lá no Facebook Ela saiu Foi no banheiro Quando ela saiu Eu sentei e botei Olha, aqui é o pai dela Eu, seu pilantra Vagabundo Estou entregando vocês Pra Polícia Federal Ele nunca mais falou com ela Então assim Nós temos que ter cuidado Porque acontece na igreja Acontece também na igreja Na igreja Aí chega direto Camarada com a carteirinha Eu sou pastor Mas rapaz, é direto Quer subir no púlpito Eu digo olha Não deixo Pode achar ruim Não deixo Não deixo Às vezes fica magoado Hã? Não deixo Nesses casos, pastor Essa reportagem foi muito interessante Ela foi uma reportagem especial Porque o próprio jornalista Que fez a matéria Ele foi vítima disso É Ele começou por ele Contando Resultado Tinha casos Que a mulher achava Que tava falando com o homem E era uma mulher Tava falando com ela Ela disse A mulher colocava o pano aqui Porque ela Esse foi um dos casos Que conseguiram prender E aí Ela colocava o pano Mudava um pouquinho a voz Ela disse Mas eu percebia Que era uma voz diferente E a pessoa Pra pegar a vítima Dizia que cantava Ela disse Mas quando ela Quando ele canta A voz é diferente E quando ele tá falando Mas tem Aí ela disse Eu queria tanto acreditar No que eu tava vivendo Que eu pensava Mas tem gente que quando canta A voz realmente fica diferente Achava a voz minha feminina Mas mesmo assim acreditava Ela disse Se eu realmente me permiti levar Porque eu queria acreditar Na história que eu estava vivendo E no final Era uma mulher Se passando por um cantor Por um homem É preciso E aí tem muitos outros casos E um problema seríssimo Sobre isso É que Eles pedem muito Essa questão Da comunicação internacional Da cooperação internacional Que não tem Que não tem como chegar Por exemplo O cara falando Dizendo que tava na Austrália E não tava Tava num país muito mais distante Então é bem difícil Né? E aí a gente tem que tá ligado Olha a Vera Santos aí, pastora A Vera colocou Quando eu era solteira Eu marquei um encontro com um homem Mas quando eu vi a cara dele Me deu foi medo Eu nem me apresentei a ele Isso aí foi correndo Glória a Deus Foi livramento, né Vera? Glória a Deus É desse jeito Vamos trazer mais um conselho A gente tem que ter cuidado Tem que ter cuidado E nós estamos aqui E um detalhe agora, pastor Que eu vi nessa reportagem Me chamou muita atenção Que eles estão usando Mais recursos O recurso agora é Faz chamada de vídeo Ele pega realmente A foto No caso que ele usa Como perfil Que você acredita Que é aquela pessoa E aí fica usando Aquela mesma voz Que fala com você Ah, você tá me vendo? Aí você diz que tá, né? Porque tá vendo só a foto Aí eles criam lá Uns movimentos E você jura Que tá falando com a pessoa Que é a chamada de vídeo São vários recursos A Melissa tá contando aqui Melissa Quando eu cheguei No endereço da casa dele O cara saiu de dentro de casa E falou Eu tenho namorada Ela voltou arrasada Ele enganou Enganou É coisa terrível É Tem que fazer igual meu sogro José João Meu sogro ligaram pra ele Se eu ganhar um carro Foi mesmo? Foi O senhor precisa pagar Só 260 reais Pra receber o carro Ele disse Não, você paga e fica pra você O carro não quero não O rapaz Não, o carro é seu Não, eu tô dando pra você Pode ficar com o carro Eu já tenho carro Não quero não Pode ficar com o carro Negócio bom isso Que eu ganho e tenho que pagar Pra ir pra receber Né, paixão? Era igual do shake Eu disse Gente, como é que essas mulheres Caíram nessa história desse shake Porque se era shake Pra que que ele precisava De dinheiro delas? Não Era shake Ele pedia dinheiro a elas Tipo Ah, porque eu faço aqui umas Mas esse shake Aí é que tá Ele realmente existe E ele trabalha muito em ações sociais Aí ele dizia É porque Pra cooperar E a mulher mandava Aí eu fiquei Gente, o pessoal vai pensar assim Se ele é shake Pra que que ele vai precisar Do meu dinheiro? Então É uma malaria Vamos ouvir mais um pedido de conselho Bom dia, Pai do Senhor Pastor Chico Chacos Pai do Senhor É... A minha dúvida É sobre um pedido de perdão Que eu pedi pra uma pessoa E acho que Que ela não me perdoou Porque Ela se afastou de mim total Porque Porque a gente era muito amiga Muito íntima E agora ela não quer mais saber de mim E aí Ouço os comentários Que ela disse Que eu decepcionei ela muito Mas assim, pastor Os áudios que eu mandei pra ela Foi tipo um desabafo Não por conta dela Mas por conta do meu esposo Pelo comportamento Que o meu esposo teve Que foi esse O motivo dos áudios Que eu mandei pra ela, né? Por conta de umas mensagens Que eu vi no celular dele Pra ela, né? Que ele chamando ela De meu amor De meu bebê De minha gatinha Que ia jantar na casa dela Porque eu não estava em casa E aí Quando eu vi no celular Essas mensagens Do meu marido com ela Pra ela Que momento algum Ela tinha mensagem A não ser que eles apagaram, né? Que momento algum Ela não tinha mensagem Dando cabimento Do que ele estava falando, né? E por conta dessas mensagens Eu mandei alguns áudios, né? Desabafando assim pra ela Como eu sempre tinha costume De desabafar com ela De falar minhas coisas pra ela Daquilo que estava me machucando Me magoando De coisas que aconteciam comigo, né? Corria e contava pra ela E aí por ter essa certa intimidade com ela Eu mandei uns áudios pra ela, né? Falando que ele só poderia ter vontade nela Porque se expressar com tanta intimidade Da forma que ele tinha se expressado com ela Naquela mensagem E parece que isso magoou ela, né? Que aí no áudio que eu mandei Eu disse Eu falava que também Que no meu celular não tinha Nem o contato de homem algum A não ser dos meus irmãos de sangue Nem da igreja Nem da igreja eu tenho contato Só das minhas irmãs E não sei se ela se sentiu Não sei de que forma Ela se ofendeu Só sei que ela se afastou de mim De uma forma que tem me doído bastante E eu já fui lá na casa dela Já pedi perdão Ela não me respondeu que me perdoava Ela só fez dizer que não tinha raiva de ninguém Não era a pessoa de ficar com raiva de ninguém Mas ela me rejeita Ela não me dá vai de Senhor Ela não ouve minhas mensagens Ela não escuta meus áudios Então ela se afasta total E aí um certo domingo na Santa Ceia Eu fui lá até ela de novo Pedir perdão E abracei ela Só que eu senti o abraço dela muito frio E até hoje ela está Afastadíssima de mim Não quer saber de mim Aí segundo os comentários Ela disse que se decepcionou Se decepcionou muito comigo Não quer mais saber de mim Aí Eu queria saber Se realmente ela me perdoou Ou se ela me perdoa E não quer mais aproximação comigo Porque tem me doído muito Porque eu estou me sentindo culpada Até eu chorei bastante Pedindo perdão ao Senhor Se eu tinha magoado a minha irmã Clamei demais O perdão da parte do Senhor Para que Ele me perdoasse Se eu tivesse magoado a minha irmã E como eu fui até ela Também pedir perdão Por essa situação Mas Eu tento me achegar a ela Mas ela não quer saber de mim Será que ela me perdoou realmente? Amém Perdoa Perdoa O meu coração Queria um relacionamento Queria restaurar Uma amizade Mas se aquela pessoa não quer Então eu fiz a minha parte E para o Pai Nosso Pai Deus O que importa É o nosso coração Deus olha o coração Então aquela pessoa Já foi Já foi já Pastor eu falei com a Aninha Para ver o que é Aquela pessoa foi Né Recebeu aquele pedido De perdão E ela não tem mais Que falar nada para mim E as irmãs estão Estão trazendo aí Pastor As irmãs estão colocando aí Essa questão do comportamento Diante de Do que a A irmã falou aqui A respeito de como o marido tratou Né Ela Não era para ela ter se ofendido Se realmente não aconteceu Não minha irmã Pelo amor de Deus Pelo contrário Deveria ter Dito não Não existe isso não Em nome de Jesus Né Tal Porque realmente Qualquer pessoa estranharia Não é verdade irmão Dele da lógica É Exatamente Então assim Fique em paz Fique em paz Fique tranquila Não perturba o seu coração Não sofra por isso Fulano me perdoou Fulano disse que perdoou Mas continuou com a cara diferente Continuou a gente De forma diferente Vai fazer o que? Nós não podemos nos martirizar por isso Sofrer por isso Né Acabou-se Eu aconselhei uma irmã Que a família dela rejeitava ela Porque a mãe amava ela demais E a mãe já velhinha E ela muito perturbada Porque toda a vida Que ia visitar a mãe dela Era uma guerra As irmãs Tinham ciúme demais dela Eu disse Minha irmã Descanse Descanse Fique em paz Ela se ausentou um pouco Quando ela se ausentou um pouco Quando foi um dia Os filhos perguntando Para a mãe dela Mamãe A senhora vai ter que sair da sua casa Morar com a filha sua Com quem a senhora quer morar? Com fulana Era com aquela que ela rejeitava Por que mamãe? Porque eu só confio nela Não a senhora vai para a minha casa Não, para a sua casa eu não vou não Só vou para a casa de fulano Resultado A mãe foi para a casa dela Aí as irmãs passaram lá e foram lá ver Mas quando chegou lá o problema continuou Qual era o problema? Sempre achava que por mais que ela fizesse Para ajudar a sua mãe ainda era pouco Ainda ficavam reclamando E ela dizia Mulher então venha para cá Passa o dia com ela Um dia vem um Um dia vem outro Me ajude Eu tenho meu emprego Tenho meus filhos Tenho minha luta A verdade é que o ser humano Ele está sempre insatisfeito Você não vai conseguir agradar a todos E fique em paz Jesus Cristo Que é Jesus Cristo Não conseguiu agradar a todos Imagine nós Vai ter sempre aquelas pessoas que Mesmo sabendo que você está certo Vai dizer que você está errado Estamos ao vivo Né? Mesmo sabendo que nós estamos certos Vai dizer que nós estamos errado E nós precisamos aceitar isso Porque isso faz parte da vida Aí eu vou sofrer porque fulano Pensar isso de mim Vou nada Não vou sofrer coisa nenhuma Ela se ela pensa É claro que eu tenho meu procedimento Tenho minha forma de viver Se ela pensa isso de mim Problema dela Eu vou viver minha vida normal Fazendo o que agrada a Deus E acabou assim Tem muita gente vivendo para o mundo irmãos Vive com seu esposo Vive com seus filhos Vive com a sua família Dando satisfação para o mundo Só quer fazer o que agrada o mundo Não! Viva a sua vida Para a sua família Para você Especialmente para Deus E olha Não se preocupe não Tem muita gente Sofrendo encucada Preocupada Com as coisas Meu Deus E o que é que vão pensar de mim? Pense o que quiser Você não está certa? Então pense o que quiser Porque isso atrapalha A sua caminhada Até com Deus O que é que Deus disse? Deus disse Quem vai julgar o meu servo Sou eu Ele disse Quem é você Para julgar meu servo? Foi você Que morreu por ele? Olha aí o que é que ele fala Deus, Jesus Meus servos Julgo eu Disse o Senhor E você às vezes fica sofrendo Especialmente essas irmãs Muito tímidas É mais as tímidasinhas Aquelas irmãs Calma Calada Sofre demais rapaz Para dar satisfação aos outros Não minha irmã Chega na igreja Quer que todo mundo goste dela Todo mundo admire ela Todo mundo Não minha irmã Você não vai ter unanimidade Encanto nenhum Não tem Não existe Nem Jesus Cristo teve Viva a sua vida em paz Tem que viver de forma correta Eu estou correto Não estou errando Não estou Está tudo certo Então pronto Quem achar que eu não estou Problema Né? Você faz o bem Tem gente que acha Que você está fazendo o bem Com segundos interesses Eles não fazem Mas acha que você faz E quer atrapalhar você fazer Larga para lá Siga a sua vida Fazendo a sua vida Você é que sabe Como é que você está caminhando com Deus Aparecer pessoas Aparecer pessoas para fortalecer os seus laços de amizade com seu marido São poucos Agora para tentar separar É muito É por isso que eu sou contra A mulher casada Ficar pegando a opinião de um e de outro Sobre o marido dela Sobre a vida dela Não pegue não Se você tiver uma pessoa centrada Uma pessoa que tem vida com Deus Aí tudo bem Mas você pegar de qualquer um Opinião sobre seu marido Ela não sabe o que você vive Ela não sabe o que você sente Ela vai dizer que você largue Ela vai dizer que você é besta Que você precisa tentar outra vida E ela vai condenar você e seus filhos A viver sofrendo Quando na verdade não é isso que você quer A nossa vida É para ser vivida na presença de Deus E os outros Adem o que quiser Quer falar? Fale Pode falar aí Fala o que vocês quiserem aí A mim pouco importa Conhece a história do homem? O menino e o jumento? Quem conhece? É desse jeito aí O homem pegou o jumento Lá veio o homem Andando nele e o menino no chão E puxando o jumento no cabristo Passou um de serra, rapaz Homem, pare com isso Esse jumento novo desse jeito Suba em cima do jumento Bota o bichinho aí também Homem Ele subiu no jumento Botou o bichinho na garupa e foi Vai na frente do outro Rapaz, você e esse menino em cima do jumento Está dentro do jumento, homem Quer isso? Como é que você faz um negócio desse? Ele desceu Deixou só o menino em cima do jumento Vai na frente do outro Ei, não faça isso não Um menino novo desse aí Tem força nas pernas Bota ele para andar E você vai em cima do jumento Ele botou o menino no chão Foi em cima do jumento Mais na frente do outro Rapaz, não faça isso não Você é um homem já deitade Homem forte Deixando essa pobre criança andando a pé E você em cima do jumento Bota o menino e desça do jumento Ou seja Vai ter sempre Alguém dando uma opinião diferente É por isso que a nossa opinião Tem que ser baseada na palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Porque isso Vai ajudar você Não me preocupo Com o que as pessoas dizem Quando eu comecei o Ministério Pão da Vida Eu vi muitas palavras contrárias Muitas palavras contrárias Pessoas Agindo Pessoas que não entendiam o chamado de Deus Até hoje tem Até hoje tem É impossível agradar a todos, né Jane? É impossível Jesus não agradou Jesus não agradou Ele O Pai Eterno não agradou Imagine nós Então eu não me preocupo com isso não Eu hoje A opinião dos outros Eu vou na palavra, na Bíblia Estou certo na palavra? Estou então Vamos marchar com Deus Eu quero saber o que Deus pensa Porque tem muita gente sofrendo Ainda hoje existem muitas pessoas Vivendo para o mundo Só quer fazer o que o mundo diz E só caminha na escravidão do mundo Viva a sua vida para Deus Para a sua família Olha o que Deus diz Se você não cuida da sua família Você não é digno de cuidar da obra de Deus É Deus dizendo assim Olha, se você não cuida da sua família Você não tem capacidade para cuidar da obra do Senhor Amém? Vamos fazer oração de cura Eu quero aqui Agradecer a querida irmã Márcia Teixeira A Pai de Senhor, meus pastores Amados Esse é o dízimo dado com muito amor e carinho Pastor, pode me dizer O que significa sonhar Que vejo as pessoas E quando se aproxima As caras Se transformam em monstros E também o que significa Jacaré atacar Só as crianças Em meu sonho Beijo a todos da pão da vida É Esse sonho Sonhar com pessoas Se transformando em monstros Numa revelação mais lógica Dentro da Bíblia É uma revelação de Deus De pessoas que a gente pensa que são santas e não são É verdade? É isso que a palavra está dizendo E sonhar com jacaré O que é que é o jacaré? O jacaré é um predador terrível, né? E ele procura as crianças Quer dizer, procura os inocentes Aí você tem que observar Quem está perto de você Que pode ser Deus Lhe alertando Para ter cuidado com esses predadores Que tem espírito e jacaré O jacaré quando pega suas presas Meu Deus do céu Ele acaba com tudo, né? Então tem que ter cuidado, viu? Deus abençoe, viu, Márcia? Querida Deis Batista Deus abençoe Amado Francinal de Sobreira Mandando o dízio da sua esposa Sarita Deus abençoe poderosamente vocês Em nome de Jesus Querida irmã Rose Antônio Deus abençoe Irmã Eliane Souza Bom dia, pastores Meu dízio, obrigado, minha amada Jesus abençoe vocês todos Em nome de Jesus Amém? E se eu perguntar aqui Quem é que se preocupava muito Com a opinião dos outros É só que vai aparecer a gente dizendo Se preocupava Você quer viver Para o mundo Quando eu digo você Eu estou dizendo os que vivem assim Né? Não viva não Porque você não tem quem agrada o mundo Viva para Deus E deixe Deus trabalhar na sua vida Não se preocupe Tem muita gente dentro das igrejas Irmãs que vão para a igreja Vestem aquela roupinha Aí chega na igreja Tá ali Ela fica olhando assim ó De cantinho de olho Aí quando tem um irmão olhando para ela Ela já pensa Tá olhando para o meu vestido Tá olhando para a minha sandália Tá me achando feia Eu não fiz chapinha no cabelo Eu não sei o que Eu isso Eu aquilo Vera Santos está aqui com a gente Vera Deus abençoe querida Fica preocupada com tudo Quer vestir roupas Para agradar o mundo Não vai a salão Porque Se é crente Não pode ir a salão Quem disse isso? Pode ir sim Arrumar seus cabelos Ficar bonita Ir para a igreja linda Maravilhosa Se arrumando Para o seu homem Se você tiver homem E para Jesus Que é seu noivo A Vera Santos disse É verdade pastor O importante é o que Deus pensa de mim Exatamente Exatamente Eu fui muito criticado Ainda hoje eu sou Muito criticado Tem gente dizendo coisas Porque o ministério Pão da Vida Ele é um ministério diferente Sabe o que foi que eu encontrei agora Em Foz do Iguaçu em São Paulo? Irmãs dizendo para mim Pastor, depois que a gente é Pão da Vida É difícil É de outra igreja Porque a gente não aceita mais ser enganado Pastor A gente não suporta mais ser enganado É difícil Porque a gente conheceu a verdade É verdade Né? Muitas igrejas trabalhando com mentira Com engano Com tudo quanto Só Jesus na causa Muito bem Vamos orar Pegue o seu azeite Vamos consagrar a Deus E vamos viver para Deus Para Deus O que foi que Deus disse? Jesus falou o que? Para Samuel Lá na casa de Jessé Quando foi ungir Davi Olha aí A Marliette Alexandre disse Eu estou melhorando agora Depois do ministério Pão da Vida Amém Glória a Deus por isso Né? Fernanda Silva botou Eu não vou para o salão Porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter em nome de Jesus Viu? Profetizo na sua vida Portas abertas Benção de Deus Para você arrumar os cabelos E ficar bonita para Jesus Não é verdade? Jesus disse para ele Olha Samuel Samuel tinha escolhido Eliabe Que era bonitão Samuel Você vê a aparência Eu vejo o coração Eita glória Você está escolhendo O soldado valoroso Do exército de Davi Eu estou escolhendo O pastorzinho de ovelha Que está lá de trás do rebanho Eu escolho o improvável Eu escolho o fraco Para confundir o forte Eita glória Eu escolho aquele Que não é nada Para confundir O que acha que é tudo É Glória a Deus Valdirante Nascimento É meu alimento diário Essa igreja Obrigado minha amada Deus lhe abençoe Viva para Deus Vamos orar Cadê o azeite? Foi tanto testemunho de cura irmãos Eu fiquei muito feliz Que eu encontrei Lá em São Paulo Lá em Pai Iguaçu A irmã Dalva A irmã Dalva Ela Ela me deixou muito alegre Porque Ela me contou o testemunho da filhinha dela Levou a filhinha dela para me ver A filhinha dela tinha problemas de esquizofrenia E ela disse Pastor minha filha Sofria tanto E O senhor orava e a gente recebia Aquela oração O senhor fez uma oração de cura por ela E eles são um casal de pastores Tanto ela como o esposo São pastores E naquele dia que o senhor orou Pastor nós recebemos a cura dela E Deus curou ela Ô glória a Deus né E ela foi lá dar o testemunho Mostrar a vocês aqui É bem rapidinho É só dois minutos Ela foi lá dar o testemunho Para a glória de Deus A glória e o louvor é dele É ele que faz essas coisas maravilhosas Eu tive tantos testemunhos de cura Coisas maravilhosas Escute aí Só para aumentar a sua fé Porque nós vamos orar agora pela cura E isso aqui é para aumentar a sua fé Coração grata a Jesus Cristo Por esse encontro maravilhoso A irmã Dalton Irmão Ernesto Irmã Deoneite E para glorificar o nome do Senhor Jesus Nós queremos falar Da cura que o Senhor operou na vida Da Deoneite Deoneite tinha um problema de esquizofrenia E foi curada ao ponto Que mandava o médico tirar os medicamentos dela Toda a medicação Eita de Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Aí ela chegou a pesar 98 quilos Tirou a medicação Hoje ela está pesando 53 Aí emagreceu rápido A vesícula não aguentou Aí tivemos que operar a vesícula Por isso que nós não estamos aqui Mas para a unha e glória do Senhor Vemos dar o testemunho pessoalmente Glória a Deus Glória a Deus E 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 glória a Deus Inclusive ela é uma das mantenedoras da obra Ajuda a obra com seus livros Suas ofertas E ela apresenta que ele deu quantos filhos? 45 filhos E que peso E deu outra pessoa Que maravilhoso Glória a Deus 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 sobre a vida de esta família que o Senhor possa realizar os sonhos dar saúde a um heredito e mandar a sua filha toda a sua vida dando a teus filhos a prosperidade abençoando eles, meu Pai em todas as áreas de suas vidas guarda teus filhos debaixo da tua santa maravilhosa proteção abençoa esta família porque é uma família que te ama e não despreza a tua palavra por isso pedimos a tua bênção a eles, Pai e para a irmã Ania que também está aqui representando a Talaia muito obrigado agradecemos em nome de Jesus amém 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 louvado seja o nome de Jesus a Ioaneide foi curada e você vai ser curada agora nesta oração você está aqui pedindo oração para as pessoas que você ama nós vamos orar e Deus vai fazer milagres Santo Deus Eterno Pai Senhor nós consagramos a Ti este azeite santo símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito Pai nós agradecemos por tantos milagres tantas maravilhas obrigado Senhor Paisinho querido Deus amado que todas as vezes que este azeite for usado o Teu nome santo seja glorificado usa Deus este azeite para curar todas as enfermidades para jogar por terra todos os males para abençoar as vidas Pai a honra a glória é Tua abençoa Deus nossos dizimistas nossos ofertantes Teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a Tua obra conosco recompensa-os Deus atende Deus os votos e propósitos feitos com a casa do Pai abençoa agora esta oração de cura que eu e a pastora Ângela vamos fazer porque Deus pessoas do Brasil e no mundo tem recebido a cura de doenças incuráveis tem sido Senhor beneficiadas nesta oração de cura o Teu amor Deus tem sido expresso em milagres e maravilhas que só o Senhor pode fazer a Tua palavra santa diz assim imporão as mãos sobre os enfermos eles serão curados em meu nome expulsarão os demônios e tudo o que pedires em meu nome eu te darei aqui está a imposição das nossas mãos a nossa oração dizendo em nome de Jesus Cristo no poder do sangue de Jesus receba agora a sua cura meu amado irmão minha amada irmã não pense que por você ter um câncer Deus não cura Deus cura um câncer com a mesma facilidade que cura um resfriado não há impossível para ele e Deus está te visitando agora com poder e glória para te curar para te libertar para te abençoar receba a cura em nome de Jesus receba a bênção na sua vida na vida da sua família ore por aqueles que estão doentes e estão longe de você ore por eles porque eles também receberam curas através da tua fé e da tua oração pai eu peço portas abertas portas de emprego eu peço que teus filhos e filhas tenham Senhor seu rendimento aumentado que haja mais vendas nos seus produtos que as empresas comércios sejam abençoados que tudo prospere na mão daqueles que ajudam esta obra eu peço pai querido que o Senhor una cada vez mais os casais os abençoando em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém amém igreja santa amém pastor está cansado eu já dormi hoje a tarde eu preciso descansar isso a minha nega nega hoje a tarde eu tenho que descansar queridos amados que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre amém amém pense sempre e coloque no seu coração posso todas as coisas naquele que me fortalece o querido Eliana Maria Bezerra Anívia Sônia Maria Bezerra Falei Ana Cristina Oi Mara Miranda Cátia povo de Deus com a Vanessa com a Josane Carmen Molina todas as ovelhinhas do Senhor que declaram hoje também que Jesus é lindo beijo nas nossas ovelhinhas amanhã vocês vão conhecer as ovelhinhas que veio veio muitas ovelhinhas muitos presentes com o pastor a irmã Sônia deu várias ovelhas alguns irmãos trouxeram ovelhas as mais coisas mais lindas vou mostrar amanhã tá bom Deus abençoe fiquem na paz Deus abençoe que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo abençoe a você a sua família e que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida comunhão e intimidade amém amém fiquem na paz Deus abençoe queridos Deus abençoe obrigado moderadoras moderadores Deus abençoe vocês obrigado o Espírito Santo